Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a crença da fórmula láctea após os seis meses. Na minha opinião, minha impressão profissional, experiência clínica e até mesmo aqui nas mídias, no Instagram, Daniel Portela Pediatra, segue lá também, tem conteúdos totalmente diferentes. A gente vê essa interação e a opinião das mães e que parece haver uma crença muito forte de que quando a mãe faz a leitamento materno exclusivo, seja por quatro ou seis meses, depois que a mama passa dessa fase, necessariamente tem que ser usada uma fórmula láctea. A criança que começa a comer, principalmente a criança a partir da introdução alimentar, tem que tomar leite, tem que tomar a fórmula. Algumas mães começam a colocar na cabeça que o seu leite não é mais suficiente, a produção caiu e que vai cair. É normal. Depois da introdução alimentar, seu bebê não vai mais sugar a mesma quantidade de leite e o peito entende, o seu corpo entende, a produção de leite cai e é o normal esperado. Mas um bebê que ganhou peso, que a amamentação foi um sucesso até os seis meses, você colocar na cabeça que precisa de uma fórmula láctea, que tem que ter, isso é uma ideia, crença e mais uma de muitas da nossa sociedade, que eu sempre falo aqui no canal, que são contra a amamentação. A partir da introdução alimentar, você deve, na minha opinião, continuar amamentando o seu bebê, se esse é seu desejo. Se você deseja, se você gosta de amamentar, se você acha que vale a pena esse investimento e você pode fazer até mesmo a ordenha do leite materno nas mães que passam a trabalhar depois desse período, é muito mais saudável para o seu bebê. A quantidade de leite que ele vai precisar é muito menor do que você imagina, porque depois que chega aí a seis, sete meses, o bebê já tem quatro refeições por dia. Então, a maior parte dos horários que você tiver no trabalho, ele vai estar já com as papinhas, as frutas, os lanches e não vai precisar de leite. E, gradativamente, a quantidade de leite que ele precisa até um ano de vida vai diminuindo e diminuindo até ficar muito pouco. Então, é possível que você ordem o seu leite materno, faça seu armazenamento no congelador e utilize, e não exponha o seu bebê, as fórmulas lácteas, que são substâncias exógenas, estranhas, que não fazem parte do nosso corpo, não é da nossa espécie. A gente está dando leite de outra espécie ao seu filho. É por isso aí os riscos das alergias, intolerâncias. Então, e fora o efeito imunológico que o leite materno vai cumprir muito melhor. Sai disso, gente. Para com essa ideia da fórmula láctea ter que ser introduzida depois dos seis meses, tá bom? É apenas uma opinião aí fundamentada cientificamente que você tem direito de discordar. Se pergunte sempre se você deseja amamentar. Se você deseja, vá atrás e se desfaça dessas crenças e mitos. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha. Deixe nos comentários aí suas experiências.